Música Oi minhas princesas, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje vai ser vídeo de comprinhas, yay! Então hoje eu venho compartilhar algumas comprinhas que eu fiz e dar algumas diquinhas do que usar no inverno, do jeito que eu gosto, né? Que vocês sempre mandam lá no Instagram e comentam mais um pouco sobre o seu look, sobre o seu estilo Eu gosto do jeito que você se veste e eu fico muito feliz, gente Então bora conferir as comprinhas que eu fiz Eu comprei na Besni e na Riachuelo Então são lojas acessíveis e lojas que tem pelo Brasil inteiro, né? Então é bem legal, bora lá! Vamos para as comprinhas Eu vou começar pelas comprinhas da Besni, tá bom? E depois a gente vai pra Riachuelo Então tudo que eu vou mostrar aqui é da Besni, tá? Até um certo ponto aí eu troco de loja Então bora lá! Primeira comprinha Eu entrei na loja porque tava essa calça aqui, ó Muito linda, maravilhosa Sabe assim, na arara da frente da loja? Falei, gente, essa calça é muito legal É aquela calça moletom Que fica mais fechadinha assim no pé Mas fica um fechadinho legal, sabe? E ela é linda, ela é toda cinza assim É tamanho G e ela foi O melhor é o preço, gente R$29,99 E ela é um tecido bem molinho, bem gostoso Não é um moletom Ela é um moletinho que fala, não é? Que ela não tem forro, ó Ela é assim Ela não tem forro Fica linda, 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 linda Eu mostrei tudo no vlog, gente Experimentando Aí as lojas Quando eu fui realmente no shopping Então se você ainda não viu Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês E tá bem legal aquele vlog Então corre lá pra dar uma conferidinha E pra eu fazer conjuntinho com aquela ali Que eu queria usar um conjuntinho Eu peguei essa blusa de frio Muito maravilhosa Tá estourando aí pra vocês e eu Mas ela é linda Langa de pérola Muito, muito linda E essa daqui é mais quentinha, sabe? Ela tem um forrinho mais grossinho assim Tá vendo? Então ela é linda E essa daqui é tamanho M E foi R$59,99 E aí eu também comprei Esse vestidinho Parece ser enorme, né, gente? Mas ele ficou bem larguinho no corpo Assim, sabe? Bem gostosinho mesmo É um tecido bem molinho Ele é ótimo Eu amei Ele não é manga comprida Ele é manga até aqui Assim, mais ou menos, sabe? Três quartos E ele foi R$70,00 Ai meu Deus Foi carinho em você, hein? Eu achei que ele tinha sido mais barato Mas é que eu gostei tanto do look final Que ficou no corpo Pra usar com bota Meia calça Pra ir na igreja Eu achei muito legal Tamanho G Eu não peguei M Porque aí o M ia ficar certinho, sabe? No corpo E eu não gosto que marque Muito, muito, muito No meu corpo Eu tenho um bumbum um pouquinho grande, gente E eu sou mais cheinha Assim, mais troncudinha Então Eu não gosto de nada Me apertando E aí Eu peguei tamanho G mesmo E ele é lindo, gente Aqui vocês não vão achar a beleza dele Vocês vão achar tipo Nossa, que bicho de sem graça Lestrado Mas com a peça que eu vou mostrar pra vocês Fica lindo Fica incrível Eu amei No inverno No outono Assim Eu gosto muito de usar preto Cinza e branco E assim A cor da estação Que tá sendo agora É um pouquinho rosinha Um rosinha bem clarinho Então eu também tô usando Então eu uso sempre muito cinza, branco E preto E o rosinha clarinho, sabe? Então são essas as cores chaves Assim, do meu guarda-roupa Pra essa estação E também eu gosto muito de vinho Assim, sabe? Tipo esse daqui da almofada Aquele up Assim, com esse aqui Que dá uma alegria No seu inverno No seu outono Cores básicas Que você vai poder misturar com tudo E não vai ficar enjoativo Pra você montar looks Vai ficar sempre muito, muito fácil Pra esse coletinho Super fofo, branquinho Ele é meio Parece Coisa de colchão Mas eu achei ele lindo E ele tem só um botão aqui no meio Prata Eu achei ele muito bonito Muito bonito mesmo Então eu já imaginei ele com bota Com calça jeans E vai ficar mara Vai ficar lindo E com aquele vestidinho também Ficou muito legal E deu uma cinturada mais legal, sabe? Então eu gostei Gente, assim, ó Eu não gosto que marque o meu corpo Mas eu gosto sempre de deixar a cintura Definidinha, sabe? Não marcando o meu corpo totalmente Mas eu gosto de deixar a cintura Mais acinturada Então você tem que ter um equilíbrio Se tá marcando muito embaixo Deixa mais solto em cima Tá? Sabe? Você não pode também usar tudo tão largo Porque aí você vai ficar aparecendo Maior do que você já aparenta ser Tipo, se você já tá acima um pouquinho do peso Se você colocar muito largo Eu vou ficar muito redonda Entendeu? Então a gente tem que ter um equilíbrio Coloca em cima uma batinha Embaixo uma calça mais justinha Skinny Ou quando você tá com uma blusinha muito justa Uma calça mais solta embaixo Uma calça mais fluida Sabe? Então tem que ter um equilíbrio E você vai dar super certo E também se eu coloco muito pequeno Se eu coloco sempre P, 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 P Vai ficar muito apertado E vai aparecer também que eu sou maior Então você tem que buscar o tamanho certo da sua roupa Se você usa quarenta e dois Usa quarenta e dois Vai usar o quarenta e quatro Pra ficar tão larguinho E aí vai ficar feio, sabe? Se você usar o quarenta Vai parecer que a calça não é sua Vai ficar aquela calça Entendeu? Eu uso quarenta e dois, tá gente? E aí se você busca o seu número exato Vai dar tudo certo Vai ficar lindo, maravilhoso E você vai parecer que você tá mais pleníssima Sabe? É verdade, gente E eu sempre falo pra vocês Se eu puder melhorar Claro que eu vou querer melhorar Mas eu não me sinto frustrada Me olhando no espelho Falando Ai, não, 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 não Então Eu acho que você ter a postura Você se sentir bonita Você vai passar isso pro mundo E as pessoas também vão te achar mais bonita Sabe? Eu sempre falo por vida Vida, postura Postura de gente bonita É uma brincadeira Mas é verdade Quando você põe uma roupa Você fala Nossa, como eu tô me sentindo bem Como eu tô me sentindo bonita Sabe? Então é legal isso também Você resgatar essa beleza que tem em você Mas não fica se comparando Com o corpo de uma Corpo de outra Porque isso só vai trazer frustração pra você Se você não tá feliz com o seu corpo Busque melhorar Busque um regime Ou se você quer engordar um pouquinho Engorde Porque tem muita gente que é magrinha E também quer engordar Então Busque o seu melhor Busque o que vai te fazer feliz Entendeu? Então é isso que eu queria falar pra vocês Aí também, gente Eu comprei Esse casaco lindo Bem quentinho Olha Todo tipo coberta Sabe? É muito gostoso Gente A manga não é assim A manga é assim, ó Tá vendo? Esse forradinho aqui Mas ele é lindo Eu vou até pôr esse daqui pra vocês Olha que lindo, gente Ele fica incrível Eu achei que lindo A toca também é do mesmo jeito Não é lindo? E ele é tamanho G E ele foi 120 reais, gente Eu achei muito barato Um preço justo Ele é ótimo Ele tem esses botões assim Grandão E é sempre bom você ter um casaco mais pesado Pra você usar com tudo Então pega cinza, preto ou branco, né? Se você for corajosa Mas eu sempre pego preto Preto é sempre o básico, né? Ou cinza Eu gosto muito de cinza também Então tinha o preto Mas achei o preto muito, muito pesado, sabe? Não ia ficar tão legal comigo Porque eu tenho cabelo preto E não é tão claro que nem o branco, né, gente? Que o branco, minha filha Tocou, ficou sujo Aquele colete é mais fácil de lavar Então por isso que eu peguei ele branquinho também Pra loira fica lindo o casaco preto Eu acho que destaca o cabelo, sabe? Destaca a pele, assim Eu acho muito bonito Mas pra nós morenas Eu acho muito bonito também o cinza Mas se você quiser usar preto também vai ficar incrível Acabaram as comprinhas da Besni, né? Que eu mostrei pra vocês Olha essa meia tão fofinha que eu comprei Na Daiso Essa daqui foi uma diquinha da Flávia Duarte Ela tem canal também aqui no YouTube Eu vou deixar o link aqui pra vocês É muito legal Ela é toda Tumblr, gente Dá dicas de decoração Comprinhas, Tumblrs Então é muito legal mesmo, gente Aí ela deu a diquinha de comprar na Daiso Essas meinhas mais grossinhas, sabe? Ela mostrou no Instagram dela E eu vi, eu falei Ah, lá tem Por quê? Meu pé é super gelado, gente Eu uso meia e não esquenta Eu tenho que ficar enfiando assim embaixo do vida Ou pegar o secador e ligar e esquentar o meu pé De verdade Eu tenho um pé muito gelado Essas meinhas são as únicas que esquentam o meu pé A Riachuelo agora Tudo que eu vou mostrar pra vocês é da Riachuelo E eu comprei esse tênis branco Mara Eu uso 37, mas esse daqui é 38 Aí eu pensei assim Nossa, né? Eu vou usar 38, caramba Só que não tinha o 37 pra eu experimentar E eu gostei muito desse modelinho do tênis Ele lembra muito aquele da Melissa que estão usando, sabe? Eu achei ele muito fofinho E quando eu vi o preço, gente R$49,90 Eu falei, é esse mesmo, meu povo Vai ser 38 Lembrando assim, também lembra aquela chuteira Que os homens usavam pra jogar futebol Mas é muito gracioso Eu amei Ele é da Moleca E eu comprei na Riachuelo E assim, o 38 ficou ótimo no meu pé Não ficou grande, não Ficou o tamanho exato, real Então eu acho que a forma desse tênis aqui É pequena Então deu super certo Mas eu penso assim Vou comprar um salto e um rasteirinho Sabe? Assim, tipo Pra usar um tênis Ou uma sapatilha fechada Um mocassin Não sei Mas um sapato que não tenha salto No inverno passado eu usei o sneaker E o tênis preto de oncinha Que vocês viram bastante em looks Já, né? Do ano passado E eu ainda tenho o tênis preto Mas o sneaker eu não tenho mais Esse inverno eu escolhi pra usar aquela bota preta Que eu já mostrei pra vocês aqui em vlog Que é essa daqui, ó Eu uso bastante quando eu quero usar salto E agora eu vou usar super esse tênis branco também E o tênis preto que eu já uso sempre também Então vai ficar esses três sapatos assim chaves E o meu crocs, lógico Eu não posso esquecer do meu crocs Que eu amo crocs, gente Eu também comprei essa calça cinza linda Essa daqui é tamanho G Ela é toda molinha mesmo Ela marca um pouco o corpo, tá, meninas? Essa blusinha de tricô linda Branquinha Na verdade ela é off-white Ela não é branquinha Mas é linda Ela tem um gorrinho E ela fica bem soltinha E ela foi... Ah, ela era R$69,90 E ela foi R$59,90 Foi oferta Super oferta R$10,00 Super oferta Só que não, né? Também comprei esse body lindo Ele não tem botão aqui Ó, gente Quando eu fui fazer xixi Eita! Eu não tinha pensado nisso Eu vou ter que tirar a brusa toda Uf, tirou Ai, xixi Bom, gente Não tem botão Um ponto negativo Mas que eu não pensei na hora Mas que eu achei lindo Porque ele é daquele body fechadão Aqui, assim Eu acho lindo blusa assim, gente Eu até usava a blusa do avesso Tipo a estampa Assim, sabe? A estampa atrás E aqui Pra ficar com essa gola mais alta Eu acho chique Eu acho super elegante Pra usar assim No frio Você põe assim Você põe o casaco Gente Mindo, mara Incrível Então, acho muito legal E aí, atrás Ela é bem cavada E esse body foi R$30,00 Tamanho G, tá, gente? E por último Comprei essa calça linda Com a lavagem bem clarinha Achei incrível Maravilhosa Skin Cintura alta Ficou muito legal no corpo E ela foi R$79,90 Tamanho R$42,00, tá, pessoal? Eu uso R$42,00 Como eu disse pra vocês E vocês viram que tem bastante cinza, branco E jeans E preto E é assim, né, gente? É assim que eu gosto de me vestir É assim que eu me sinto bem No verão eu gosto de bastante coisa colorida De bastante estampa Eu gosto Mas no inverno eu gosto de uma coisa Mais clean, assim Uma coisa mais neutra Uma coisa mais fechada, sabe? Eu gosto Eu me sinto bem Claro que eu jogo cachecol de onça E aí você solta essa criatividade Coloca o seu estilo na sua roupa E aí fica mara Não é a roupa que te faz É você que faz a roupa É assim que eu sempre penso E dá certo, sabe? É você não ter medo É você se encaixar Do jeito que você gosta De se vestir Do jeito que você acha Que vai ficar bonito Não ter medo Do que as pessoas vão achar Dentro dos meus princípios Dentro do que eu acredito Eu gosto de me vestir Eu gosto de usar Eu gosto de me sentir bem Bonita E é isso que eu gosto De compartilhar com vocês Então se sinta bem Se você gosta de colorido No inverno No verão No outono Na estação que for Use Se você não gosta Não use Então é assim que a gente vive É assim que eu escolhi viver E é assim que eu quero Passar pra vocês Então sinta-se livres Somos livres Não é mesmo? E é isso meus princesas Eu espero muito Que vocês tenham gostado Eu amei compartilhar As comprinhas com vocês Como eu disse Já tem um vlog Do dia do shopping Tudo certinho E aí eu deixei aqui O link pra vocês Tá bom? Um enorme beijo Para as minhas princesas E até o próximo vídeo Tchau Tchau